Sabido que é desventiva Bate à porta de qualquer Não fica bem quem murmura Quando cai uma mulher Eu tenho pena daquela Que é por amor desgraçada Deu tudo, não teve nada E ainda dizem mal dela Caiu Por amar quem lhe não quis E era tarde quando viu Que era para sempre infeliz Depois Foi-me já assim Sonhava uma vida a dois Tenho oito e ando sozinha Não é razão precioso Cair como a paixão Quando sofre um coração Não manda bem quem murmura De quem pena pelo amor Não fica bem falar mal Porque o amor afinal Quanta vez acaba em dor Caiu Por amar quem lhe não quis E era tarde quando viu Que era para sempre infeliz Pois, foi-me já assim de mim Sonhava uma vida a dois Tenho muitos e ando sozinha Depois, foi-me já assim de mim Depois, foi-me já assim de mim Obrigada 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 Obrigada